Eu não sei se, de repente, quem vai acompanhar o conteúdo de hoje trabalha com revisão, trabalha com textos, mas é um conteúdo que eu pensei para realmente a gente poder levar isso, esse conteúdo, de um modo prático para o dia a dia. Tanto as pessoas que têm interesse na escrita ou, de repente, que trabalham com comunicação, várias áreas, porque é algo bem amplo mesmo, algo bem amplo. Então, eu sou Carla Ribeiro, eu sou tradutora, editora, eu digo assim, metida escritora, comunicadora, enfim, porque no final das contas, eu gosto de dizer o que eu faço, eu gosto de conectar as pessoas por meio da palavra escrita ou falada, se a gente for trazer em termos de conceito, conceituação. A minha formação, eu tenho formação em letras, também em relações internacionais, eu também estudei jornalismo, não concluí o jornalismo por uns dois semestres, porque acabei me dedicando ao mestrado, doutorado, enfim. Então, tanto os meus estudos na área de letras, em relações internacionais e também na área de comunicação, com a experiência que eu também acabei tendo, a gente acaba tendo, vai indo ou numa área ou na outra, tudo isso acaba que, acabou dando, para mim, eu digo assim, um olhar mais amplo em relação ao poder que as palavras possuem, certo? Quando elas são bem aplicadas, quando são bem ou mal aplicadas, então, para a gente entender na questão do contexto, na questão do ângulo mesmo, né? Então, o profissional que trabalha com revisão de textos, ele não necessariamente possui uma formação específica, às vezes a gente questiona, né? Ah, quem é que trabalha, quem é que pode fazer revisão de texto, uma revisão textual? Ah, é quem? É o professor de português? Sim e não. Sim, ele também, né? Então, a mesma coisa que, ah, quem sai do curso de letras vai ser, é para ser professor somente? Não, necessariamente, tá? Então, o curso de letras, ele tem uma abrangência também, às vezes, as universidades, as faculdades, os cursos, eles acabam pregando mais essa questão, né? Do ser professor, vai ser professor de português, de literatura, nesse sentido, gramática, né? Mas não, então, tem outros, existem, existe um mercado amplo para se trabalhar. Então, o revisor de texto não necessariamente possui uma formação específica, ou deve possuir uma formação específica, não tem, assim, um, algo que diga, não, vai ter que ter um diploma X para ter um título de revisor de texto, por exemplo, né? Mas, geralmente, ele é um egresso, ele sai dos cursos ou de letras, ou de comunicação social, né? Principalmente o jornalismo, ok? Eu, por exemplo, como eu já falei, né? Eu tenho essa formação, eu gosto, e a gente sempre vai buscando, né? Eu sempre vou buscando alguma formação, ou algum conhecimento para poder enriquecer, né? E colaborar também para que o trabalho executado seja bem feito. Então, eu fiz, faz agora pouco tempo, eu digo assim, também um curso na área de produção editorial, ali na Unesp, e é muito importante, acaba auxiliando, né? Colaborando também com uma visão mais ampla, ainda mais que, né? Eu digo, faço, acabei criando a Editora Mundo Neolatino, esse ano de 2020, então, por uma necessidade, uma decisão que eu vi, assim, faço, fazer bastante trabalho, eu digo assim, fazer bastante bico, né? A gente diz bico, ah, para lá e para cá, mas não. Então, para deixar a coisa organizada, então, assim, por que não ter uma editora? Já que existe uma dificuldade também no mercado editorial, que quando, por exemplo, tenho, não sei quem acompanha, eu tenho esse livro, que foi eu que organizei, digo, eu que escrevi, não foi eu sozinha que escrevi este livro, mas é o... estou vendo aqui, está saindo tudo certinho. Valeu, Marta! Opa, está caindo aqui. Então, esse livro aqui, que é o Origine, Recortes, está aqui, Recortes da Imigração Italiana no Sul Catarinense, que é um livro, eu digo assim, escrito, composto, produzido a várias mãos, eu editei, eu que organizei, mas fiz junto com um trabalho coletivo, junto dos meus alunos de língua italiana, aqui no curso presencial, junto do Instituto Sul de Línguas. Então, foi um livro lançado ano passado, 2019. Então, eu saí ainda, não como editora, eu, né, saí com o meu nome, ok? Eu tive que buscar uma... alguém, no caso, geralmente as gráficas acabam ofertando esse serviço, então, fui, beleza, tudo certo, por quê? Questão de registro de SBN, que é um registro, que é como se fosse a identidade do material do livro, que precisa e tudo mais. Mas, chega na hora de fazer a distribuição, de ir para as livrarias, nas livrarias menores a gente até tem essa abertura, mas agora chega um pouquinho mais, chegando para outros públicos, para cidades maiores, acaba que a gente tem dificuldade, eles já dizem, ah, tem que ter um editor e tal, 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 assim, ah, você é editorial? Então, tá, deixa. Então, já que eu já fazia, eu já fazia todo o processo. Sei, não sou designer, né, essa parte, deixo, a gente tem contrato, tem um colega que é muito bom nessa parte de design, então, ele faz isso, contrata alguém, né, terceirizo, digo assim, mas, seja a revisão, a editoração, todo o processo, isso também eu estudei no curso de jornalismo e a parte de escrita, a revisão também, o curso de letras, então, por que não fazer? E tem muita gente na mesma situação que eu, que também tem material, tem produto, que acaba empacando nessa hora de lançar para o mercado editorial. Eu sei que tem muitas editoras pequenas, assim como a Mundo Neolatino, mas, então, foi uma dificuldade, algo que realmente aconteceu e eu, então, resolvi criar, né, o selo Mundo Neolatino, que é a editora, então, que nós estamos produzindo o catálogo e tudo mais. Portanto, diante de tudo isso, eu digo assim, esse trabalho de editoração, né, automaticamente uma revisão, porque eu faço muita revisão de textos, eu revisei já muitos livros ao longo desses anos, eu digo assim, eu tenho uns, parece que não, mas, assim, olha, se eu for contar, eu faço revisão já de textos faz mais ou menos uns 15 anos, porque desde sempre, assim, sair da escola, o curso, né, da universidade, então, acabo fazendo, sempre gostei de escrever de português e sempre tive facilidade, mas aí a facilidade entra por quê? Por conta da leitura, então, para a gente poder entender o texto muito bem, porque o revisor, ele esmiúça o texto, ele tem que entender, aqui eu até separei, porque eu anotei os tópicos para eu não esquecer do que eu tinha pensado, quando eu vejo o tempo que está passando, é lógico, corre, né, mas, assim, o revisor, a pessoa que trabalha com a língua, com o idioma, ele é um mecânico da língua, como se fosse, porque ele tem que entender essas estruturas para todas as engrenagens estarem uma, né, estarem todas certinho, assim, para poder funcionarem, né, para poderem funcionarem aí com sucesso, eu digo assim, então, tem que entender como funciona ali, e até dando uma olhada, conferindo em alguns materiais que eu pudesse trazer hoje para comentar, né, para discutir a respeito, eu cheguei, assim, a uma conclusão, e eu acredito que muitos revisores também concordam comigo, de que não basta gostar de ler para ser revisor, tem muita gente, ah, eu gosto de ler, tenho mil livros, não sei o que, por exemplo, aqui, o que você está vendo aqui atrás de mim, eu tenho vários livros, ah, eu li tudo? Não, não li todos, não li todos, porque eu tenho muito material técnico, que é material de consulta, é material de pesquisa, nem todos esses livros que estão aqui atrás de mim, aqui não tem nem a metade ainda que está aparecendo, tá, é uma parte, mas eles não são todos livros, ah, porque eu vou ler, porque eu gosto de ler, não, são livros técnicos, eu tenho gramáticas, dicionários, eu tenho dicionário de papel, dicionário de papel, gente, é muito bom, claro que, por exemplo, nós temos os dicionários pagos, que aí são os melhores, os mais completos, eles têm online, por exemplo, tem o de inglês, que é um Cambridge, eu tenho o Cambridge, que eu tenho tanto o físico quanto o online aqui, funcionam maravilhosamente bem, mais a gente precisa, são esses materiais de consulta, de pesquisa, então, o revisor, não necessariamente, ou melhor, um bom leitor, um grande leitor, não necessariamente, ele vai ser um revisor, porque o revisor tem que ter um olhar clínico, é isso mesmo, tem que ter um olhar clínico, ele tem que entender a estrutura, porque quando a gente escreve, a gente está comunicando, eu sempre friso isso sempre, quando eu falo a respeito de produção de texto, de escrita, aí hoje em dia tem um monte de nome, storytelling, escrita criativa, que eu já falei a respeito disso, no workshop que eu fiz há uns três, quatro meses, aí eu acho, há uns três meses em junho, julho, falei que, vou ser bem honesta, todo mundo batiza, porque o marketing acabou dando esses nomes, mas tudo é texto, gente, é tudo produção, aí claro que vai ser o teu foco, qual é o teu objetivo com o texto X, aí é vender, então tá, tudo bem, vai ser isso, ah, eu tenho, falam de copywriting, falam de tudo, então lá no workshop, tem um dos dias, foram quatro ou cinco dias de workshop, agora eu não me recordo exatamente, mas eu falei a respeito disso, porque tá cheio de modismo, mas tudo é escrever, e claro que a gente tem que ver qual é o objetivo do texto, tá certo? Então, como eu dizia, tem um tempinho, e tudo isso, toda essa visão, esse olhar, veio, que eu tenho hoje, veio a partir, e eu não sei tudo, não sei tudo, mesmo, tem muita coisa, por isso, a gente tem que pesquisar, tem que ter os materiais de pesquisa, tem que buscar, porque trabalhar, quem trabalha com idioma, quem trabalha com a linguagem, trabalha com o organismo vivo, trabalha com algo que tá em constante mudança, tá sempre mudando, então, é algo que a gente, tem que tá sempre pesquisando, tem que tá sempre olhando, ficando atento, e tudo mais, tá, e quando é um texto que não é, digamos, não é nosso, a gente tem que ter esse cuidado também, tá, trabalhar sempre em conjunto com a pessoa que escreveu, então, vamos lá, eu já li muita coisa, e tem muitas coisas que eu acabei não entendendo também, porque as pessoas mandam os textos, eu chego aqui, meu Deus, o que que é esse parágrafo? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos depois, tá, de algumas pegadinhas, que a gente pode ter aí, ao longo desse desafio, que é a revisão de texto, tá, então, eu me considero, particularmente, uma revisora tranquila, eu digo assim, tá, Carla, o que que é ser uma revisora tranquila? esse tranquila que eu digo, é, no sentido de que eu realmente acredito, tá, que eu tenho de respeitar a ideia de quem escreveu, principalmente, quando se trata de uma obra literária, por exemplo, né, mas também com a responsabilidade de chegar e dizer para o autor, para o escritor, de qualquer texto, seja técnico, seja um literário científico, enfim, que aquela ideia não ficou bem clara, tá, que não está adequado, aquilo que foi escrito não está adequado ou está incompreensível, como já aconteceu, né, de eu chegar e falar para a pessoa, eu, assim, muitos textos na área de saúde, eu vejo, assim, as pessoas, principalmente, das áreas mais técnicas, elas têm uma certa dificuldade, eu entendo, porque, na verdade, vamos supor, alguém que é da área da enfermagem, a pessoa que é da área da enfermagem, ela não necessariamente, ela fica ao longo do curso todo, escrevendo, produzindo, não, a pessoa da área da enfermagem, ela tem o, tem os conteúdos específicos da área, né, existe produção, também existe a produção e dos textos, a pessoa acaba escrevendo, mas não é o objetivo primeiro dela, então, acaba que, como escrita é prática, de que escrever bem é prática, né, o que que é escrever bem, aí também vem, a gente já vai falar a respeito disso ali em seguida, o que que é escrever bem, por que escrever bem, existe escrever bem, existe erro, o que que é o erro e tudo mais, né, mas então é prática, então essa constância da escrita acaba sendo, ficando mais prático para quem escreve mais, a mesma coisa que fala um idioma, uma língua estrangeira, né, se tu todos os dias, pega um pouquinho, é melhor tu ter um pouquinho todos os dias, do que, fazer um curso lá de uma hora, mais uma semana, de três horas direto, é melhor você pegar uma meia hora por dia, ou vinte minutos por dia que seja, mas ter a constância, tá, e não intensidade, ser constante, vai ter um resultado melhor, isso serve para todas, né, todas as línguas, todos os idiomas falando, inclusive, para a nossa língua portuguesa, porque, não que, porque nós falamos, o português é que a gente, vai ser, vai ser um fenômeno do português, não, tá, eu sou um fenômeno, não erro, 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 escrevo, às vezes eu escrevo, erro, normal isso, né, não sou, tem gente que pensa que é o que o professor, a pessoa trabalha com, que é um revisor, ou que é da área da linguagem, não erra, não tem, erra menos, mas erra, tem as pegadinhas, né, da língua, isso acontece, é super normal, é natural, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, então a constância, então acontece, aí de chegar, a pessoa chega, mandou um texto lá, que seja um artigo, para revisar, olhar, então tá, aí chegou um parágrafo, eu lembro que teve assim, sabe, já peguei cada texto truncado, sabe o que é um texto truncado? Um texto truncado é aquele texto que parece que não vai, terá parado, não rende, a leitura não flui, cansativo, é cansativo, assim, o texto, quando ele tem realmente esse, ele não tem ritmo, porque o texto, ele tem um ritmo, né, ele tem um ritmo, então, aí eu vou tirar isso aqui, porque tá me irritando, aí fica brilhando, assim, aí você bota, fica muito escuro, então, ele tem que ter um ritmo, né, o texto, ele tem, tem que ter essa, e quando o texto tá truncado, parece que a leitura não vai, não flui, aí fica aquela coisa, assim, meu Deus, e agora? Aí, e foi o texto exatamente, eu falei do exemplo da enfermagem, mas é, é porque o da enfermagem, realmente, eu lembro que teve, assim, aí uma menina mandou pra mim, era o, acho que era o TCC, pra eu revisar, assim, meu Deus, esse TCC aqui, tá, vamos lá, eu comecei, aí chegou uma parágrafa, não entendi nada, porque pra mim, tava falando, olha, grego ainda, né, era melhor, assim, mas é verdade, a gente tem muito texto ruim, assim, porque não é que a pessoa não sabe o que ela tá fazendo, é porque ela não teve a constância, ela não teve a prática, realmente, ela não parou, não leu com a atenção que escreveu, aí se a pessoa não lê com a atenção que escreveu, acaba piorando o negócio, então, tá, aí, foi, cheguei, falei assim, olha, fulana, aí, eu geralmente, eu destaco, eu vou mostrar aqui também, no Word, como que a gente pode fazer esse controle, tá, então, cheguei, mostrei, olha, fulana, eu não entendi isso aqui, tu podes me dizer o que tu quisesse dizer? Olha só, revisor, gente, revisor, revisor ou tradutor, tá, seja um tradutor, é ótimo, claro, gente, que nem todo tradutor vai pegar a pessoa, o autor, né, o escritor do texto primeiro, do texto de partida, vivo, né, porque se for um texto antigo, eu mesmo, eu trabalho com texto italiano do século, agora, é do século 16, então, né, só se for em pensamento aqui pedindo, né, mas não tem como, então, mas o revisor é diferente, o revisor, a pessoa tá ali, mandou o texto pra ti, te contratou, então, tu podes, olha, fulano, seja franco, eu não entendi, eu faço isso, eu não entendi o que esse parágrafo aqui mostra, sinala, destaca, eu não entendi, você pode me dizer o que você quis dizer? Pode me explicar? Aí a pessoa, aconteceu de que a pessoa nem ela entendeu mais o que tinha escrito, o que que acontece? Teve casos, nesse caso, a gente excluiu, ela disse, tira fora, porque nem ela tava lembrando mais o que que quis dizer, tá bom? Então, isso a gente vai pensar que é na organização de ideias, eu já vou falar aqui em seguida, como a gente pode fazer aí, pra gente deixar organizadas as ideias, tá bem? Então, vamos nessa, em frente aqui, tô pegando aqui meu roteirinho, o que que eu tinha, os tópicos que eu tinha separado pra comentar hoje, então, como eu falava, eu disse que eu sou uma revisora bem tranquila, porque eu entendo, eu tento entender o que a pessoa, não sou assim, ah, não, tem que ser errado, errado, vou só pela gramática tradicional e tal, não, gente, eu acho que a gente tem que ser coerente, né, e tem que refletir também a respeito desse processo, a pessoa escreveu alguma coisa, ela quis dizer alguma coisa, eu tenho que entender, então, tem que prestar muita atenção, na hora que eu sinto pra, 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 pra revisar, pra corrigir algum texto, tem que tá concentrado, tem que entender, e assim, ó, às vezes é um texto, ah, só dá uma lidinha, revisor não dá lidinha, anota isso aí, revisor não dá lidinha, ou ele lê, ou não lê, não tem esse negócio, dá uma lidinha, só, não, então, se você for falar com alguém, até uma ofensa, ah, não dá uma lidinha, não, não tem essa, é o trabalho, pra contratar, seja lá como for, a pessoa, até eu coloquei aqui também pra citar, né, como que acontece a questão de pagamento, porque, quando às vezes a pessoa, e eu acho assim, o preço que eu cobro é barato ainda, tá, eu digo, por exemplo, não vou falar aqui, mas, porque vai depender de região, região, por exemplo, se for em São Paulo, eu tenho colegas que cobram, às vezes, oito a página, dependendo se a cidade maior, acaba, o custo, eu digo assim, qualidade de vida, essa coisa, tem tudo levado em consideração, né, mas assim, quando eu digo, ah, é um texto, ah, cinquenta páginas, quanto que cobra, quanto que tu cobra? Olha, eu cobro por página, eu já digo assim, cobro por página, mas, como eu já me ferrei algumas vezes, eu sempre peço pra pessoa me mandar o texto, e eu vejo, porque assim, não é somente eu, Carla, né, minha sugestão, quem de repente pensa em fazer, em trabalhar com isso, não, eu não acho legal só ver pela questão de página, eu passo um orçamento pra pessoa, me manda, não, eu não terminei, tudo bem, se não terminou, de qualquer modo, você pode, me manda como tá, manda como tá, pra dar uma olhada, por quê? Pra gente ver como a pessoa escreve, porque se a pessoa escreve super bem, tu não vai ter muito trabalho, tem gente que escreve muito bem, eu já peguei textos que, precisei mexer pouco, mas em compensação, em compensação teve outros, que eu não sei, o que aconteceu, o que a pessoa quis dizer, eu tive que ler, é praticamente uma reescritura, então, leva em consideração isso, pede pra pessoa mandar, nem que seja uma parte, pra tu ver como que foi, tá, como que tá, porque também tem uma coisa, né, tem a questão do revisor, dependendo do tipo de texto, se a revisão de artigo científico, de textos acadêmicos, precisa das referências, e tudo mais, aí nossa, é uma outra trabalheira, e tem gente que deixa tudo pela metade, então a pessoa também tem que entender, que não é culpa do revisor, se os conteúdos, se não estão todos ali, complicado, né, não dá pra fazer milagre, tá bom, então, é organização, que eu já vou citar aqui, alguns tópicos, em relação à organização, que são super importantes, vamos lá, então, eu vejo realmente, que tem essas pessoas, com muita dificuldade de escrever, principalmente, quem vem de algumas áreas específicas, né, por exemplo, da engenharia, o pessoal que é dessas áreas, assim, das exatas, ah, mas todo mundo, não, gente, não é todo mundo, por quê? Ah, vamos botar todo mundo, não, a questão é porque realmente, não existe a prática de escrita, na maioria das vezes, nesses cursos, porque o foco deles é outro, pronto, os cursos de humanas, o pessoal que vem das humanas, obviamente, como eles, tem uma carga de leitura diferente, de quem vem das exatas, eles tem uma constância, e relacionada à linguagem, então, acaba facilitando, o pessoal do direito, também, apesar de que, quem vem do direito, por favor, se você, de repente, que está assistindo, é do direito, conhece alguém, então, diz assim, toma cuidado, porque, às vezes, o povo, assim, do direito, quer escrever, quer escrever muito bonito, né, e acaba utilizando algumas palavras, assim, alguns jargões, e que, eu acho que já, tá dando, assim, né, já deu pra bola, então, já tem uma outra, uma outra tendência, também, no direito, que não precisa ser, ficar usando expressões em latim, ou, sabe, é, é bem complicado isso, então, vamos nos atentar, talvez os cursos de direito, também, tenham que, alguns cursos, não tô colocando todo mundo no mesmo balai, não, mas, assim, alguns cursos, poderiam rever essa questão, né, da linguagem, como trabalham isso, nos cursos, nos cursos de direito, porque o pessoal, muitos egressos, acabam vindo com já, e é claro, porque pegam os professores, é uma coisa muito complicada, e eu tenho colegas que trabalham com, que são do direito, e acabam, e dizem que tem, são vertentes dentro da área, que acabam também, tem ou se bicam, né, mas, eu sou da, daquela, da máxima de que, nós escrevemos, pra passar uma ideia, pra passar um pensamento, pra comunicar, porque senão é diário, né, vai escrever um diário, vai escrever pra ti, tudo bem, certo? Não sei se você concorda ou não, mas é o que eu penso, se a gente escreve algo, pra que os outros leiam, os outros vão ter de entender, então, quanto mais claros, nós formos, no discurso, nas palavras, melhor, tá, não precisa, a gente, claro, a gente não precisa ser pobre no vocabulário, não é isso que eu tô dizendo, tá, porque se a gente tem uma carga de leitura X, a gente vai produzir um vocabulário X, agora não adianta forçar, o que eu digo é forçação de barra na escrita, tá bem? Então, essa questão de, de colocar as ideias no papel, é algo que a gente tem de ver, porque vem muito, da onde a pessoa bebeu, qual a fonte que a pessoa bebe, ou seja, de onde ela vem, qual a área que ela vem, quem tem já uma afinidade com leitura, com a escrita, acaba sendo, obviamente, mais prático, quem não, acaba sendo um pouco mais difícil, mas não é impossível, não é impossível mesmo, tá bom? E assim, tem muita gente, pegando agora numa linha geral, não somente acadêmico, mas muita gente que gostaria de escrever, aí fica se deparando, mas eu vou escrever, eu não sei escrever, eu vou escrever errado, não tem essa, tá bom? Por quê? É normal a pessoa se sentir, assim, um pouco despreparado, né? Pra escrever, pra esse momento da escrita, mas é super normal, porque, naturalmente, nós temos um medo do julgamento das pessoas, o que vão pensar quando alguém ler isso, ou será que vão ler? Né? Mas, essa questão não pode ser, eu digo, um empecilho, tá? Pra escrever, não. se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, vai ser de cada um. Tem coisa que agrada pra uma pessoa, tem coisa que não agrada, e assim vai, né? A questão de gosto, você sabe, né? Cada um tem o seu. Então, não basta realmente gostar de ler, precisa entender a estrutura da língua, né? No meu caso aqui, o português, neste caso específico, porque eu estou falando de revisão de texto, pra ser um revisor, tá bom? Pra ser um revisor textual. E é possível detectar todos os erros no texto? Olha, não vou dizer que é impossível, possível é, mas é muito difícil, tá? Existe toda uma questão de variação linguística, é interessante, é importante pro revisor, ele também ter uma bagagem de conhecimentos gerais, que isso é muito importante, realmente, o conhecimento de mundo, fazer outras leituras, se vai revisar um livro, precisa conhecer como funciona a área de trabalho, se vai ser um, se são textos acadêmicos, tem que ter um conhecimento de ABNT, Associação Brasileira de Normas, né? De Normas Técnicas, então tem que saber qual é a estrutura do parágrafo, o espaçamento, qual a fonte, como que acontece a questão de sumário, né? As tabelas, os quadros, tudo isso tem que saber, tem que estar por dentro das atualizações. Toda a questão da produção editorial, também tem que saber, então mais uma vez, eu vou pegar aqui meu livro pra mostrar pra vocês, tá? Então, por exemplo, como é que funciona? O que que é? Então, o revisor, ah, eu tenho um livro, eu tenho um livro lá, Carla, eu tenho que imprimir pra ti? Vai depender muito do revisor, tá bom? Porque o revisor, ele não necessariamente, ele, eu, eu particularmente, eu não gosto de revisar no papel, tá? Quando tá impresso. Reviso, teve, é muito pouco hoje em dia, eu prefiro que seja tudo, me manda, me manda no Word, me manda no Word, é melhor, tá bom? Eu já, já tive revisão, teve gente que me mandou livro em Corel, ah, Corel é uma trabalheira, porque tem que baixar, não, eu prefiro, sinceramente, eu prefiro que esteja no Word, que aí eu já passo, eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente faz essa revisão no Word, tá bom? Isso é muito interessante e importante aí. Então, eu vou apresentar aqui a questão das configurações de um livro, quem revisa, quem é revisor e trabalha com revisão literária, seja de, né, de prosa ou verso, tem que entender. A gente tem capa, contra capa e o miolo. Pois é, o miolo, gente, é o livro. Quando vai pedir um orçamento, tal, pra grafo, coisa do tipo, é isso. Então, a gente tem a capa, a contra e o miolo. Aí tem, a gente diz aqui, tem as orelhas, isso aqui é o, a lombada, tá? A lombada. Essa aqui é a lombada, que a gente fala. Então, essa aqui é a estrutura básica do livro, tá bom? Então, o miolo. Então, tem que entender, ah, tá, tem que revisar. Eu já vou contar uma historinha minha que aconteceu, com essa história de capa e não sei o que, que olha, eu fui traumatizante, já vou falar, tá bom? Então, é isso. Então, a gente tem que entender. Ah, é uma revisão técnica? Não, é um catálogo da área, sei lá, um produto químico e que vai para um catálogo, alguma coisa. Tem que entender também, porque às vezes, determinadas palavras, determinadas expressões, não são da área, não são usadas, então, a gente tem que estar ligado nessas questões. Que tipo de texto é? Tem revisor, tem gente que trabalha só com revisão literária, de livros, né, literários. tem quem trabalha somente com revisão de textos técnicos, certo? Tem que trabalha só com revisão de textos acadêmicos, ok? Tem que trabalhar com tudo, geralmente no começo pega tudo, aí depois vai pegando os nichos, aí vai nichando, digo assim, a questão da área também. Então, vou contar só uma historinha, rapidinha, do que aconteceu comigo faz alguns anos, é mais quando eu estava ainda começando, entrando para valer no meio da revisão de textos, tá? Então, mostrei aqui como funciona o livro. Então, eu fiz a revisão do miolo do livro, né? O miolo. Me mandaram o texto, bem bonitinho e tal, já tinham me mandado no programa de, eu acho que já tinham me mandado, eu não lembro agora, vou ser bem honesta, eu não, eu não usava ainda o InDesign, hoje eu uso o InDesign, eu faço, mas o InDesign é um software que a gente utiliza, da Adobe, utiliza para fazer a diagramação, tá? A dos livros, dos livros, revistas, e-books, eu faço tudo no InDesign. Mas assim, então, o que que acontece? Naquela vez, isso faz uns 10 anos, basicamente, eu estava revisando, revisei um livro, e era na área de história, geografia, alguma coisa assim, e saiu, não, revisei, nem vou falar, calma, revisei, é igual a contar piada, já vou falar o final agora, mas não. Revisei, beleza, tudo certinho, mas aí, depois, quando vieram me trazer uma cópia, um exemplar do livro, toda boba, toda orgulhosa, um dos primeiros livros, eu acho que eu tinha sido o primeiro, o segundo livro que eu tinha revisado, que legal, quando eu pego, abro não, nem abri, só peguei o livro, título, eu nem abri o resto, porque eu fiquei com tanta raiva, o que que aconteceu? Um erro bem no título, gente, era como se fosse, eu não lembro, mas acho que tinha, era um título grande, na capa, o título, depois, claro, depois na hora eu deu raiva, mas assim, aqui depois, na folha de rosto, aqui de dentro, o título estava correto, era só o problema na capa, aquela danada da capa, o que que aconteceu? Não sei o que que aconteceu, mas provavelmente eu não revisei, eu não olhei aquela parte, não sei se eu tinha a capa comigo, pelo que eu me lembro, não, não tinha sido entregue a capa para eu revisar, então tá, aí o que que era? Era uma palavra, não era um erro de gramática, não, o que me deu mais raiva, não sei se era um outro, mas era uma palavra, eu lembro que eu acho que era a palavra encostas, e saiu uma letra, sabe, erro de digitação, então como se fosse encostas, eu acho que era isso, encostas, saiu uma letra a mais aí, no meio da palavra, mas bem na capa, se é um erro que a gente sabe, eu assim, tenho editoras famosas, editoras grandes, eu pego, não porque eu fico encontrando o erro, mas é que assim, acaba sendo natural, né, mas não fico, ah, vou ficar enchendo o saco agora, não, vejo, ah, sai, a gente vê quando é erro mesmo por falta de visão, de um bom revisor, né, de texto, de coesão, coerência, que entende do texto em si, ou quando foi um erro tolo, mas eu vejo muitos erros tolos desse jeito, mas no meio do livro, no miolo, tudo bem, até ok, mas agora na capa, aquilo, gente, me deixou ser bem possesso, tipo, não era realmente um erro, no exemplo, mexeu, mexeu, que, né, o escrito com CH, ah, realmente não, de, não, foi uma letra a mais, foi colocado, tá, então, aí, fiquei com, fiquei bastante, bastante chateada comigo, mesmo, tá, mas assim, ninguém ia me cobrar, ninguém ia me dizer, ah, o Carla foi mal feito, isso, não, porque só foi na, só, só, né, só na capa, olha só, então, foi na capa que aconteceu esse, essa tragédia, ah, mas, ninguém veio dizer depois, ah, isso, aquilo, não, não teve, mas, obviamente, né, eu não gostei, aí ficou assim, mas, esse fato, me fez aprender um pouquinho mais a respeito do, a respeito do que é ser um revisor, ou como ser um revisor, ou ser o melhor revisor, uma melhor revisora, então, como eu falei, nunca ninguém ia me pedir, veio me cobrar a respeito disso, não tive nenhuma represália, né, dos autores, porque era um livro, assim, com mais de um autor, era um livro sobre história, geografia, como eu já falei, né, então, mas só que, claro, não gostei, foi tipo, meio que um trauma, mas, faz parte, a gente aprende, então, a partir daí, tá, a partir daí, o que é que eu sempre pedi, então, presta atenção, revisor, revisora, vai fazer revisão de um livro, pede para enviar capa, contra capa, tudo, todos os materiais, todas as partes, tá, ah, pede para mandar rodapé, nota de rodapé, prólogo, todos os nomes que tiver, o índice, ou o sumário, que seja, o nome, prefácio, tudo, todos os elementos pré-textuais, pós-textuais, os para-textos, o que é que são os para-textos, são exatamente as notas de rodapé, tudo que não é do texto em si, né, é um para-texto, a gente diz, capa, contra, orelha, tá, orelha, porque geralmente tem aqui, por exemplo, nesse aqui, tem, ó, que é a explicação a respeito do, né, do autor e tal, do livro, do material, então, tem que revisar tudo, então, sempre pede, a partir daquele momento, então, sempre, eu comecei a ser chata, assim, não, preciso da capa, me manda capa, pelo amor de Deus, né, tem que me mandar capa, porque senão, depois é outro trauma, certo? Então, realmente tem que prestar atenção nisso, então, o revisor, ele tem que ser muito cauteloso, tem que ter esse olhar realmente clínico em relação ao produto, com que trabalha, porque é qualidade, né, trabalha com qualidade, é o nome dele que tá ali, era o meu nome que tava lá naquele Winconstance, até hoje, não esqueci, né, é chato, tá lá, mas fazer o quê? Faz parte, depois daquilo, né, não aconteceu mais, pelo menos, mas então, a partir disso, essas são fases, são partes também, do trabalho de revisão, tá, então, e foi um erro, sim, foi um erro, foi um erro de digitação, foi um tipo de erro, e aí, como o tema da live de hoje, da transmissão era, escrever bem, é escrever sem erro, que aí a gente vai pra parte do escrever em si, a Carla, mas tá falando de revisão, mas eu vou ter a árdua tarefa do revisor, né, o revisor, às vezes se ferra, às vezes se dá bem, se é um texto super bem escrito, que ótimo, mas, pega, a maioria das vezes, é um texto pedreira, o que é um texto pedreira? É um texto difícil, nem sempre vai ser uma algo que agrada, a leitura, é uma coisa prazerosa, não, tá, então, primeiro, vamos pensar no conceito de erro, eu fui buscar, eu fui buscar alguns conceitos de erro, então, alguns conceitinhos de erro, o que a gente pode pensar? Conceitos que eu encontrei aqui, erro, ato ou efeito de errar, ok, erro em direito, é um vício no processo de formação da vontade, em forma de noção falsa ou imperfeita sobre alguma coisa, ou alguma pessoa, ok, o que mais seria um erro? Tem erro de juízo, tem erro ortográfico, o erro pode ser considerado uma falta, um pecado, o erro também pode ser considerado uma qualidade daquilo que não corresponde à verdade, também pode ser considerado uma decisão, ato ou resposta incorreta. Então, tem N nuances, N pontos de vista em relação a erro, o que se considera erro, tá bem? Então, vamos pensar, então, são muitos os conceitos de erro, né, os conceitos de o que é o erro, e são diversos, né, dependendo da área, dependendo do ponto de partida, dependendo do ponto de análise, então, para identificar o erro, a gente tem que entender o texto, e ver qual é o contexto em que ele se encaixa, tá certo? Isso que eu tenho falado, se é texto técnico, um texto científico, um texto acadêmico, se é um texto literário, se é uma poesia, isso mesmo. Então, falando em poesia, faz dois meses eu terminei uma revisão de um livro de poemas, eram mais de 100 poemas, quase 200 poemas, assim, a pessoa escreveu, eu já tinha revisado um livro há alguns anos, dessa mesma pessoa, de poemas, muito legal, então, eu já conhecia o estilo dele, né, mas, claro, eu não vou ficar lembrando, sempre assim, então, ele mandou outra leva, assim, faz 200 poemas, foi um trabalho muito legal, mas é difícil fazer revisão de poema, então, eram muitos mesmo, como eu falei, mais de 100, e a gente precisa entender o estilo do autor, principalmente em poesia, quando se trata de poesia, a gente tem que entender, né, lembra quando se estuda lá na literatura, poesia, tem tantas pessoas, tantos estilos, tantos modos, tantos tipos de poema, de, é complicado, então, eu não vou sair corrigindo, ah, porque faltou um acento, porque faltou isso, porque está errado, porque que, não, gente, principalmente quando se trata de poesia, a gente tem que entender realmente o estilo, o que a pessoa está querendo passar, qual foi a mensagem daqueles poemas, ok? A mesma coisa é uma tradução, a gente tem que entender essa linha tênue, né, o papel do revisor ou do tradutor, a gente tem que, em relação ao autor do texto de partida, do texto primeiro, a gente tem que compreender aonde que chega, até onde vai essa linha tênue, tá bom? Porque realmente é algo muito, até onde eu posso mexer, né, então, por exemplo, nesse, nesse livro de poemas que eu fiz a revisão, aí faz agora pouco tempo, faz uns dois meses, essa pessoa, ele tinha um estilo, ele tinha um estilo, era simples, eu digo assim, mas ele tinha algumas marcações com apóstrofes, então, aí eu percebi que aquelas apóstrofes, por exemplo, pra uma, eu botava um pruma, tô dando um exemplo, duna, de apóstrofo, né, não, aliás, duma, duma é do italiano, duma, de apóstrofo uma, e assim por diante, então, era um estilo, um estilo da pessoa, mas eu lembro que teve um poema específico, que teve umas duas, umas duas, três linhas, e eu li, interpretei, a gente tem que interpretar, ver se entende, claro, interpretação de poesia é algo bem complexo, mas, eu, né, peguei ali, assim, e não tava encaixando, tinha um detalhezinho, eu não lembro exatamente, porque era um poema que falava, tinha um cachorro, alguma coisa assim, mas, sabe, quando tu é assim, não, tava faltando a coerência, tava incoerente o texto, o que que é o incoerente? É uma, tipo, uma contradição, uma, algo que, vamos dizer assim, bem em modos práticos, não tinha nada a ver, né, se, eu vou mandar pra ele, então, eu destaquei, assim, olha, esse, esse aqui, vê se você concorda, eu sugeri alguma coisa, fiz uma sugestão, agora, eu não vou trazer aqui, porque uma aqui, não tá publicada ainda, tá em processo, então, aí eu peguei, olha, vê se você concorda comigo, porque aqui, eu entendi dessa forma, mas assim, não, não tá legal, como tá aqui, não, você quis dizer, você quis dizer isso, mas disse outra coisa, sabe, ficou confuso, aí, assim, ah, é verdade, eu não tinha prestado atenção nisso, nesse detalhe, então, a gente leva pra pessoa, conversa com a pessoa e vê se realmente, ela concorda, ou se realmente ela quis dizer isso, então, porque a poesia traz uma linguagem, um ar mais subjetivo, e quando entra a subjetividade, realmente, acaba se tornando mais complicado, né, quando entra a subjetividade, a objetividade deixa, sai, sai de cena, então, tem tudo isso, tá bom? Então, aí, conversando, a gente chega num ponto em comum, ok, teve coerência, aí ficou coerente, a partir, né, do momento, um exemplo também são as letras maiúsculas, que muito em poesia são usadas, as letras maiúsculas, então, ah, qual o problema? Não, porque se a pessoa tem um estilo, ela quer representar, a letra maiúscula tem uma representatividade, ela tem um significado, né, então, se eu digo, se eu escrevo C com C maiúscula, diferente de C com C minúsculo, qual é o significado dessa diferença? Uma letra apenas, que acabou mudando, deu outro sentido, então, isso é muito importante, e o revisor, ele tem que prestar atenção, ele tem que ler com muita atenção mesmo, tá bom? Vamos, então, para algumas questões de estrutura agora, então, para quem escreve, o assunto sempre parece fácil, e bem escrito, bem explicado, para quem escreve, tá? Então, quem escreve, parece que já entendeu tudo, beleza, mas agora o revisor, quando vai pegar, às vezes nem encontra, nem sempre está explícito, não se entendeu muito bem o conteúdo, e é aí que vem o desafio. Então, lembre-se, revisor, o texto é feito para que outras pessoas entendam, revisor e escritor, né? Esse é o objetivo final, e como eu falei, ou senão você está escrevendo um diário. Então, alguns vícios do autor, uso de palavras repetidas, que o revisor vai ter que prestar atenção, por exemplo, a pessoa usa muito mas, mas isso, mas aquilo, mas aquilo outro, tem que buscar sinônimos, mas, porém, contudo, entretanto, não entanto, e etc, e tal. A pessoa usa muito, sei lá, o demais, demais isso, demais aquilo, demais aquilo outro, né? Então, vamos trabalhar com, a gente tem o vocabulário da língua portuguesa tão amplo, tão complexo, né? Oi, Tiago, tudo bem? Aqui, Tiago Brembati. Então, é complexo, então, o vocabulário, né? Então, a gente tem que buscar, por isso que os dicionários são super amigos, dicionários de sinônimos, dicionários de antônimos, Antônia, olá, Antônia, Antônia que foi, semana passada, a entrevistada aí da live de sexta. Então, a gente tem que prestar atenção, né? Voltando aqui, no, da questão dos vícios, porque às vezes a pessoa tá escrevendo, nossa, você escreveu um best-seller, pensa, mas não prestou atenção, eu faço isso também com os meus textos, não, não escrevo de modo perfeito, tem que revisar depois, e mesmo revisando, aqui, ó, encontrei, encontrei uns dois, umas duas coisinhas aí que era pra ter arrumado, mas erro de digitação, uma coisa em outra, assim, nada grave, tá? Porque os erros graves, gravíssimos que vão ter uma influência, vão interferir aí sim no sentido, isso a gente tem que corrigir de primeira, tem que pegar de primeira, tá? Não dá pra deixar passar. Então, o revisor, ele tem que ter esse olhar atento, buscando entender o texto por completo, pegando o sentido, a essência das sentenças, e verificando também se, elas, essas sentenças fazem sentido pro receptor, tá bom? Que é quem vai ler o texto. Caso o revisor não entenda alguma expressão ou sentença, aí sim é aconselhável conversar com o autor e pedir pra que ele ou ela explique o que quis dizer, que foi o que eu dei de exemplo anteriormente. Como eu falei, já aconteceu comigo, de eu não entender algum parágrafo, alguma, né, devolver pra pessoa, pedir esse retorno, esse feedback dela, dizer, ó, é isso, aquilo, aquilo, outro, tá? Super comum, super comum mesmo. Também acontece uma falta de uma preposição, ou conjunção, falta, ou trocada, porque a questão de regência dos verbos, né, a gente tem que prestar muita atenção, gente, parece mobiça, vamos dizer assim, né, mas a questão de regência, os verbos, trazer aquele exemplinho básico, do assistir, do assistir de ver, assistir ao, assistir a, com crase, né, então a gente, porque na nossa linguagem, no cotidiano, a gente fala, eu assisto, eu assisto televisão, assisto, eu assisti o jogo, né, assisti a partida sem crase, né, aí a gente acaba pegando esses vícios, e acaba levando pro texto escrito, e o texto escrito, ele é um pouco, quando a gente passa pro papel, sempre diz, é mais difícil, então a gente tem que entender, uma certa formalidade, a não ser, dependendo do meu objetivo, do que eu vou, né, falar, do que, pra quem eu pretendo, ou em que meio eu vou publicar, o que que, qual o objetivo do texto, do meu texto escrito, tá bem? Então, como eu falei, reforçando, pra mim, tá, minha opinião, o revisor de texto é o mecânico da língua, não é mesmo? Concorda? Depois de tudo que eu tô explanando aqui, por quê? Porque é ele que vai verificar o que que tá funcionando, ou não está funcionando, pra solucionar, e fazer com que, aquela partezinha do texto, ela entra em sintonia com todo o sistema, com o todo, pra realmente a ideia fluir, com a ideia principal do texto, pra que as ideias se encaixem, tá? Em relação às ferramentas de revisão, mesmo não sendo o tópico principal aqui da, da nossa transmissão hoje, claro que aí a gente tem, tem os dicionários, as gramáticas que eu já falei, temos os softwares, e o Word, ele é bem completinho quanto a isso, tá bom? Eu vou mostrar agora aqui, eu vou compartilhar a tela, quem tá no Instagram não vai ver, mas eu vou compartilhar a tela, vou mostrar aqui, questão da revisão do Office, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, vamos ver se eu vou conseguir, deixa eu fazer um compartilhamento de tela, calma aí gente, tá vendo? Vamos lá, corretor ortográfico, eu paguei bem à vista, eu paguei bem à vista, com crase, a guerra contra as drogas continua, eu falar bem de você, você sabe o que estou falando, você com dois S's, vamos lá, as duas primeiras frases, já deu pra ver, o Word ele vai marcar o quê? O Word vai marcar em vermelho, o que ele considera estar errado, ah, mas eu boto no corretor, o corretor já me diz, o Word já corrige tudo, fica tudo uma maravilha, o escuto disso, dá até um negócio, então, mas calma, eu paguei bem à vista, o que que quer dizer essa frase primeira? Eu paguei bem à vista, sem crase, sei lá, vai que a pessoa disse, eu paguei bem, eu botou um olho, botou uma lente de contato, eu paguei bem, o à vista aqui tá com um objeto direto, ou seja, é um complemento sem preposição, então, se eu paguei bem à vista, eu posso pegar, eu paguei bem no olho, eu paguei bem no carro, quer dizer, eu paguei bem, foi bem, foi bem pago, agora, eu paguei bem à vista, o que que é esse à vista? Não foi a prazo, foi à vista, paguei aí, paguei tudo, o dinheiro foi, paguei à vista, foi no dinheiro, tá? A guerra contra as drogas continua, tem algum sentido? Nenhum, nenhum, por quê? O Word, ele simplesmente, ele viu que todas as palavrinhas estão bem escritas, então, no caso, nos dois primeiros, opa, telefone aqui pegando, gente, né, então, as duas primeiras frases, aqui, as duas primeiras frases, elas trazem, o Word, ele não diz o que que a pessoa quis dizer, então, se ela colocar a frase primeira, ou a segunda frase, o Word acaba não identificando o sentido, porque o Word não pensa, ele é uma programação, o revisor é uma programação, tá? Assim funciona também com os dicionários, com os tradutores eletrônicos, eles, eles são alimentados, mas eles não dizem tudo, eles não são a verdade, né? A terceira frase, a guerra contra as drogas continua, tá tudo escrito certinho, o Word, ele identifica o quê? Alguns casos específicos de sintaxe, o que que é sintaxe? Quem é meu aluno sabe, sintaxe é como as palavras, como as classes, como as palavrinhas se encaixam dentro do texto, dentro da estrutura, aí sim, mas aqui, como o Word identificou que está tudo corretinho, tudo bonitinho, aí beleza, a guerra contra as drogas continua, e o que que a pessoa quis dizer, provavelmente, a guerra contra as drogas continua, mas, isso aqui, que não está correto, agora essa frase aqui, sim, mas o Word, como ele não pensa, ele só diz, não, as palavrinhas estão todas escritas, de modo correto, vamos só mudar aqui, vamos ver o que ele vai dizer, ó, o traz com S, ele já marcou como errado, né? Porque, claro, opa, contra as drogas, traz, vou deixar assim como estava, tá? Aquele já está, agora já inspirou as coisas, já gente, então o Word não dá, aí está, a única coisa, eu vou botar aqui, o que que ele vai me sugerir? Não sugeriu nada? Aqui, ah, porque eu teria de fazer a desmarcação, que desmarcar, bem, vocês não entenderam, né gente? Agora, a frase correta seria essa, a guerra contra as drogas continua, mas ele não leu aqui, ele não entendeu nada, ele não, tá, a frase está ok, então beleza, continua, então o pessoal do corretor ortográfico ali, do automático, esqueça, tá? Eu falar bem de você, tudo bem, eu falar, mas o verbo tem que estar conjugado, o português não é igual ao inglês, que basicamente não tem conjugação, preciso, eu falo, ou eu falei, eu falarei, tem que ter presente, passado, futuro, tem que ter uma conjugação, tem que ter uma marcação, eu já tenho que ter o eu, tem o primeiro pessoa do singular, então eu falei, eu falo, falarei, eu eidei falar, tem que ter alguma coisa, mas eu falar não dá, isso aqui o Word identificou, como está errado, e o você, né, ele identifica coisinhas assim, agora, não vem trazer dizer que frases complexas o Word identifica, porque ele, nananina não, ele não identifica, tá bem, gente? Então, são alguns casinhos, algumas questões mais simples, mas que são verdadeiras aí, né, da questão de revisão, então, revisor ortográfico, o corretor ortográfico do Word funciona, para algumas palavrinhas, para as coisas mais simples, tá bem? Vamos em frente, nosso tempo está quase acabando, dicas úteis para um texto bem escrito desde o início, como eu já falei, primeira coisa é organização, eu, por exemplo, como eu já digo para a pessoa, quando alguém me pergunta, Carla, faz revisão? eu faço, tá, mas é o quê? Tu queres também a metodologia, como que tem que ser? Se é um texto acadêmico, geralmente a pessoa já, não, dá uma olhadinha em tudo, dá uma olhadinha, quer ver assim, é boa, né? olho câncer, gente, fica às vezes, um texto de 20 páginas, às vezes tu leva duas, três horas para revisar, dependendo da situação do texto, tá? Então, a gente, eu gosto de fazer o quê? Vai começar? Layout, tudo bonitinho, seu parágrafo, você já tem que estar, o parágrafo, tudo organizado, o espaçamento, tudo, toda, a fonte, a fonte, o tamanho, tudo isso, organiza isso desde o começo, porque já vai ser um passo, tem gente que faz uma miscelânea ali, acaba ficando mais difícil depois para se encontrar, então organização desde o começo, um texto Word bonitinho, limpinho, que ótimo, show, né? Outro, anote todas as referências, o que que eu faço? Faz um arquivo no Word separado, tá lendo o livro aqui, o livro do fulano de tal, então anota fulano de tal, anota o nome do título, qual é a página, tudo certinho, as citações, as referências, tudo isso, deixa anotado, depois vai entregar para o revisor, o revisor ele vai estar, nossa, que orgulhoso de você, que ele vai ficar, porque está tudo organizado, ou pega um caderninho, eu uso o caderninho, tá? Boto, anoto tudo certinho, isso é organização, tá bom? Então, para anotar, porque depois se for para passar, não vai ficar faltando referência, porque se for um texto acadêmico, vai ficar, olha, é raro encontrar, ou revisar um texto acadêmico, que esteja 100% a questão de referência, raríssimo, tá? Legendas, se for revisar um livro, não se esqueça de pedir para revisar legendas, como eu já falei, capa contra, nota de rodapé, todos os paratextos, Todos os demais elementos que forem importantes, e parte do material completo, afinal, é o seu nome, que vai estar em jogo, lá como revisor, como revisora. dificuldade, né, uma dificuldade, uma dificuldade é o sujeito posposto ao verbo, o que é isso, Carla, vamos novamente, então, fazer o compartilhamento de tela, o sujeito posposto ao verbo, vamos lá, aqui, sujeito posposto ao verbo, em relação à concordância, é uma dificuldade muito normal, tá? É necessário muita atenção, é necessário muita atenção, é necessário vários olhares, são necessários vários olhares, aqui, você já está vendo, tem a marcação do word, ele já está marcando em azul, ele marca em azul, que não é um erro ortográfico, mas é um erro de sintaxe, porque a sintaxe é a colocação das palavras na frase, então, é necessário muita atenção, tá errado, por quê? Porque tem que ter a concordância, se não tivesse esse muita, vamos ver, se a gente tirar muita, vai ficar correto, porque o muita, ele está dizendo que a próxima palavra é uma feminina no singular, se é feminina no singular, eu precisaria ter, é necessária muita atenção, como está aqui nessa frase de baixo, essa de baixo está correta, a de cima é necessária, é necessária muita atenção, errado, cara, mas por quê? Porque, gente, quem é o sujeito? Atenção, tá, ó, muita atenção é o sujeito, muita atenção é o sujeito, então, se eu colocasse aqui, ó, a nossa regra, digamos assim, nossa estrutura no português é SVO, o que é o SVO? Sujeito, verbo, objeto, tá, o sujeito, verbo, complemento, então, o sujeito, a gente tem essa tendência a dizer, sujeito vem no começo, depois tem o verbo, então, eu falo, eu falo o quê? Palavras, tá, eu falo o quê? Palavras, então, eu é o sujeito, falo o verbo, palavras é o meu objeto direto, então, beleza, então, tem o sistema SVO, basicamente, é bem simples, tá, uma estrutura bem simples que eu tô dizendo, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, complemento, então, tá, então, por quê? com muita atenção, ele tá post posto, ou seja, tá colocado depois, e nós temos muita dificuldade de identificar o sujeito, colocado depois do verbo, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho uma, eu tenho um verbo de ligação, que é o E, então, muita atenção é necessária, certo? Aqui, ó, o necessária é um predicativo do sujeito, então, aqui eu tenho uma oração, aquelas coisinhas, sabe? Então, que eu tenho o meu sujeito, verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que é um período simples, na verdade, só tem um verbo, né? Ok? A mesma coisa embaixo, é necessário vários olhares, por que que tá errado isso aqui? Porque tem que ser igual a essa de baixo, são necessários vários olhares, ok? Então, quando a gente tem o verbo de ligação, que é o caso do verbo ser, iniciando a frase, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que prestar atenção que o meu verbo, ele vai concordar com o sujeito, sempre, na verdade, o verbo, ele vai estar ligado ao sujeito, então, isso é básico. Então, vários olhares é o meu sujeito, vários olhares, como tá postposto ao verbo, ou seja, colocado depois do verbo ser, tenho dificuldade, é natural. Então, a gente tende a colocar no singular, esse é o errinho básico que, na escrita, a gente acaba cometendo. Então, correto, vários olhares são necessários, tá bom? Se a gente colocar na nossa norma do português, a lógica, pela ideia lógica, SVO, sujeito, verbo, objeto, não é que não é necessariamente objeto, tá? Mas, enfim, sujeito, verbo, complemento, vou botar assim, sujeito, verbo, complemento, aí fica melhor, tá bom? Então, deixa eu só encerrar aqui, só para encerrar aqui no IGTV, gente, que estava no Instagram. Só encerrar só um minutinho. Pronto. Porque acabou aqui, deu uma hora já agora, acabou de dar uma hora. A gente já está encerrando aqui também, já vou liberar, tá bom? Então, vamos lá. Como eu dizia, então, o sistema sujeito, verbo, complemento, como está aqui, essa é uma dificuldade que nós temos, nós falantes do português, nós temos. Então, a gente tem que parar um pouquinho para pensar, quando começa com é, quando começa com são, a gente tem que ver, opa, será que é isso mesmo? É preciso, é necessário, é natural, tudo isso, vai ter que concordar com a palavra que está depois. É preciso muito esforço, beleza? É preciso muita atenção? E agora? Muita atenção? É preciso, mas o é preciso não vai se encaixar, porque vai ser um outro esquema. Não quero entrar nesse caso agora. Deixa eu pensar no outro. Sabe por quê? Deixa eu falar, deixa eu falar do preciso, porque se eu digo, muita atenção é precisa, eu vou estar, aqui eu vou estar, eu estou colocando uma ambiguidade, porque se precisa, vai ficar de precisão. Ah, tá preciso o negócio, é tanto, é tanto. Ah, é isso. Gente, é muito detalhe, muito detalhe, por isso que eu digo, o revisor tem que consultar gramática, tem que consultar dicionário, tem que ir para o Google, para o Google mesmo, tem que pesquisar, a gente não sabe tudo de cabeça, então tem que parar para pensar e tem que entender a estrutura. É difícil? É difícil, mas não é impossível, a gente faz. Então, aqui quando a gente tem um sujeito pós-posto ao verbo, acaba sendo complicado, mais difícil. Vamos voltando aqui. Opa, beleza. A parte de coesão e coerência, o que é coesão e coerência? Que a gente acaba confundindo, o pessoal ali, geralmente de ensino médio, tem essa, fala muito, é coesão e coerência, é coerente, é coerência, o professor cobra bastante, né? Então, a coesão, quando os textos, os parágrafos, as ideias estão articuladas entre si. E a coerência, lembra que eu falei lá do texto ser coerente? Tem lógica isso? Não está falando asneira? A pessoa não se contradiz no próprio texto? Tem tudo isso. Então, a coesão, a coesão é com o todo, os parágrafos bem articulados, o A com o B, o B com o C, assim por diante. E a coerência é a ideia no geral. Será que está coerente? Porque você não tem coerência no que diz, Carla, você não está sendo coerente. Não, por exemplo, nesse sentido. O corretor automático, já dei o exemplo do corretor automático, eles não são 100% confiáveis, você já viu, eu já provei aqui. Uma dica também, na hora da revisão, ampliar o texto. Aumenta a fonte, dá um zoom, que aí a gente enxerga melhor, né? Quando está no computador, claro que na hora de, o que está impresso, para revisar, eu não gosto de estar impresso, eu prefiro que me dê aqui, que eu prefiro revisar, tá bom? Não gosto de revisar impresso. Ah, deixa eu passar aqui para vocês, quem trabalha com Word, deixa eu compartilhar novamente aqui, para mostrar como que funciona a questão de revisão de texto, tá? A revisão do texto em si. Eu peguei um trechinho de um livro meu que vai sair, tá bom? Em relação à história, eu gosto bastante dessa questão de história aqui, da história de colonização, de migração e tudo mais. Então, vamos lá. O Word, ele é muito bom, gente, ele é bem prático. Então, assim, aqui eu tenho um parágrafo, vamos lá, como é que funciona? Revisão, eu venho aqui no botão revisão, controlar alterações, controlar alterações. Aí, vamos supor que eu vou, tá, escrevi errado, eu não quero botar o bom na parte, eu não quero botar uma vírgula, eu quero botar um tracinho, botei um tracinho, ah, e o interessante é mostrar as marcações, deixa eu ver aqui o que tem, mostrar revisões nos balões, mostrar as revisões, mostrar tudo. Ah, eu quero, deixa eu ver aqui só, todas as marcações, é isso, todas as marcações, aí já me dá aqui, o que foi a Carla Ribeiro que excluiu, há uns segundos, o que que tem? Vamos lá, eu quero, não, isso aqui tá errado, 2001, vamos dizer que foi 2010, ok? Também, foi excluído, ah, eu quero botar um comentário aqui, não, a fim de criar o ambiente, então, todo esse, eu vou dizer, pra pessoa que escreveu, um novo comentário, olha só, ideia confusa, favor, rever, tá bom? aí a pessoa vai aparecer, tá vendo, tá aparecendo tudo aqui, ó, então a pessoa vai ver exatamente assim, quando receber o arquivo, tá, revisado, tudo mostrado, e como é que ela vai tirar isso tudo? Ah, que chato, eu costumo verificar um por um, tá bom? Eu coloco tudo, porque assim, eu posso botar aqui, mostrar todas as marcações, deixa eu ver, já tá aqui no meu, então, eu vou indo pro anterior, ou pro próximo, deixa eu pegar esse aqui primeiro, ó, tem esse, vão, clico aqui com o botão direito, do mouse, aí eu quero fazer o quê? Eu vou aceitar ou vou rejeitar essa exclusão? Se eu aceito, beleza, se eu vou, eu vou aqui, vou rejeitar, não gostei, não quero, não concordo com a revisão da carta, ok, só que, ó, tá vendo que é chatinho? Aceitar, aceitar a inserção? Não, rejeita a inserção, porque eu não quero aquele tracinho. Agora, aqui nesse comentário, há uns segundos, ideia confusa, rever, por favor, rever, ideia confusa, por favor, rever, não, tá tudo certo pra mim, não sei o quê, ou a pessoa, né, arruma e responde aqui, ó, se quiser responder, não entendi a sua colocação. Aí, por exemplo, ou se vai lá e aceitou, já aceita de uma vez, tá, excluir comentário, excluir comentário, quero esquecer, não concordei. Aqui, eu vou aceitar, eu vou rejeitar essa alteração? Ah, eu vou rejeitar, porque eu tenho certeza que o ano era o 2021, eu e o, então tenho que até dar tudo certinho, tá bom? Então, é assim que funciona a revisão no Word, de um modo bem básico, de um modo bem sucinto, então, geralmente os professores, né, na universidade, eles fazem essa revisão, utilizam, ou quem vai ser como revisor, que funciona como isso, dependendo do texto, essa pessoa, né, eu acho interessante, porque aí tu vai mostrar todos, todas as alterações realizadas, tá bom? é um modo de estar mostrando isso, de estar apresentando, qual foi o trabalho, o que que você fez, né, a pessoa, opa, não, nossa, que quanta coisa, tem gente que não, ah, não, já me entrega tudo pronto de uma vez, entendeu? é bom sempre conversar, entrar em comum, entrar em acordo com a pessoa, tá? Sobre, para fechar, sobre a profissão de revisor, então, como é que funciona? Por exemplo, a parte de, o pessoal quer muito saber, quanto é que tu cobra, quanto é que tu cobra? Ou é por palavra, ou por laudo, página, lauda vai depender, se tem 1.200, 1.300, 1.800 caracteres, 2.100, vai depender, aí vai de cada um, varia conforme revisor, a questão de valor também varia conforme região, vejo muito isso, tá? Tem tabelas, pegando tabelas sindicais ali, tudo mais, mas a gente sabe que às vezes os valores são altos, seria muito bom se todo mundo aceitasse, pagasse valor, mas não é assim que acontece, né? Pode estar ligado, a pessoa pode estar ligada a uma empresa, uma editora, ou trabalhar como freelancer também, fazer os freelancers, que se diz, trabalhar por conta, pega trabalhos avulsos, aí nesse caso, ela pode ser um, trabalhar com MEI, né? Microempreendedor individual, ou com nota avulsa, a gente diz, geralmente vai na prefeitura, vai, né? E emite nota, mas aí tem um limite por ano, eu não sei de quantas notas por pessoa, né? No CPF, no caso, tem isso, aí é bom ver, verificar em cada município, certo? Então, para finalizar, então, se você tiver interesse para saber, ou se de repente tem algum trabalho, quer contratar, quer me contratar como revisor, vai lá no site da mundoneolatino.com, olha lá, a gente está montando um site, ainda não está 100% terminado, não está finalizado, nós temos cursos, os serviços, as publicações que vão ser colocadas estão sendo atualizadas. któres, nós temos,